Vamos lá oitavo ano, vamos continuar com mais uma aula em relação a produtos notáveis, só que agora nós vamos para uma outra parte dos produtos notáveis que é a fatoração. Então o que é a fatoração? A fatoração ela consiste na escrita de um número ou de uma expressão algébrica na forma de produto. Então para explicar melhor, nós vamos começar com o primeiro item que é a fatoração de números naturais. Então como a gente já viu antes em séries anteriores, que para fatorar um número natural, a gente fatora em números primos, correto? Então como 480 é par, vamos dividir por 2. 480 por 2 vai dar 240, tá? 240 ainda dá por 2, que vai dar o que? 120. 120 por 2 vai dar 60, também ainda dá por 2. 60 por 2 dará 30, 30 ainda dá por 2, que dá 15, que o 15 agora dá por 3, né? Isso sempre do menor para o maior e 15 por 3, 5, 5 por 5, 1. Então essa fatoração de números naturais, nós vamos ter 2 elevado à quinta potência vezes 3 vezes 5. Olha só, ela é uma escrita de um número, tá? No caso o número aqui 480 ou de uma expressão algébrica, só que na forma de produto. Então nós temos aqui uma fatoração de números naturais, tá? Continuando, nós temos um outro tipo de fatoração, como diz o conceito, pode ser, a fatoração pode ser de um número natural ou na forma algébrica. Então vamos ver como será a fatoração utilizada nas expressões algébricas. Daí nós temos dois tipos, eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Nós vamos ver os demais nas outras aulas. Então vamos ver aqui esses dois tipos. Nós temos fator comum em evidência. Esse fator comum, ele vai ter que estar, seu fator comum, em todos os termos. Se vocês observarem, nós temos dois termos. Daí nesses termos, nós temos números, né? Que é os coeficientes numéricos e nós temos as letras, correto? Então, nesse caso aqui, o fator comum entre os números vai ser o maior divisor comum entre eles. Então, entre as letras, o fator comum será a letra comum, só que de menor expoente. Então, nós temos aqui x ao quadrado e aqui nós temos só x. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o maior divisor comum entre os números, que no caso é o 5, maior divisor comum, tá? E entre as letras, o divisor comum, como eu acabei de falar, será a letra de menor expoente. Então, vai ser x. Pronto. Então, tirado o maior divisor comum entre os números, tirado o fator comum entre as letras, que será aquele de menor expoente, a gente vai multiplicar pelos valores que vão ficar dentro do parênteses, onde esses valores a gente vai encontrar pela divisão de cada fator, de cada parte, de cada termo, pelo fator comum. Então, vamos lá. O primeiro termo é 5x, correto? Então, nós vamos dividir 5x pelo fator comum, que também é 5x. Então, 5x dividido por 5x, você pode dividir coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Então, como são iguais, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, correto? Fazendo o jogo de sinal, ó, mais com mais vai dar mais. Quando não tem sinal é porque é positivo. Daí, vamos lá. Coeficiente com coeficiente, ó, coeficiente numérico com coeficiente numérico. 15 dividido por 5 vai dar 3, correto? e x² dividido por x, aquela regrinha, na divisão de bases iguais, repete a base que é x e subtrai os expoentes. Então, 2 menos 1 dá 1. Como o expoente é 1, tanto faz por como não. Então, aqui já está na forma fatorada. Parou por aqui e está representada a forma fatorada. Porque se você for fazer a multiplicação de novo, vai resultar nesse resultado aqui. Então, ele só quer que você faça a fatoração, tá? Colocando o fator comum em evidência, que sempre quando a gente vai usar a fatoração pelo fator comum em evidência, sempre vai ter fator comum em todos os termos. Seja nos coeficientes numéricos ou nas partes literais, certo? Então, na fatoração de expressões algébricas, nós temos um segundo exemplo, que é um segundo tipo de fatoração de expressão algébrica, que é chamado de agrupamento. Esse agrupamento, os fatores comuns não vão estar necessariamente em todos os termos, tá? Não está necessariamente em todos os termos. Você pode perceber que o a apareceu aqui no primeiro termo, no segundo, mas não apareceu no terceiro e nem no quarto. O x apareceu no primeiro, no segundo e no terceiro, mas não apareceu no quarto, correto? O y não apareceu no primeiro, mas apareceu no segundo, no terceiro e no quarto. Pronto. Então, o agrupamento não tem termo comum em todos eles. O que a gente vai fazer? Como o nome diz, nós vamos agrupar termos que tenham fatores comuns. Então, como aqui a ordem que foi dada já dá para fazer isso, a gente já pode organizar da forma que já foi dada. Eu percebo que tenho o a e tenho o x nesse termo, a e o x nesse outro termo, correto? Daí, esse outro termo, eu percebo que eu tenho b como fator comum e tenho y também como fator comum. Então, a gente vai agrupar dessa forma. Vai ter casos que a questão pode lidar e aí você vai ter que fazer uma troca entre os termos para que você possa organizar os fatores comuns. Nesse caso, não. Já veio organizadozinho, tá? Mas muito cuidado na hora de organizar. Então, o que a gente vai fazer? Vai aplicar a regrinha de número um do fator comum. Só que esse fator comum vai ser de cada termo que eu agrupei. Então, o que que eu olho, o que que eu vou analisar? Entre os coeficientes numéricos, tem algum fator comum? Não. Até porque dois é primo, três também é primo, né? Então, eu vou para as letras. O que que foi dito aqui no exemplo um? Que o fator comum entre as letras será aquele de menor expoente. Então, eu vou pegar o A, o A, tem X ao quadrado, ó. Aqui nós temos um X ao quadrado, tá? E aqui eu só tenho X. Então, eu falei para vocês que entre as letras é o fator comum de menor expoente. Então, eu vou pegar só o X, correto? Por que que eu não vou pegar o Y? Porque nesse caso, como eu agrupei esses dois termos, o Y só apareceu no segundo termo, não apareceu no primeiro. Pronto. O que que foi dito aqui na explicação do fator comum em evidência? Que após você encontrar o fator comum, você vai pegar cada termo e dividir pelo fator comum. Então, vamos lá. Aqui o coeficiente numérico, quando não tem, é 1, correto? Então, nós vamos dividir coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Então, vamos lá. 2 dividido por 1, fazendo jogo de sinal sempre, ó, mais com a mais dá mais. 2 dividido por 1 vai dar 2, tá? A dividido por A vai dar 1, porque vai ficar 1 menos 1, que vai ficar A elevado a 0 e toda base expoente 0 é igual a 1. Só que pra não botar 2 vezes 1, como o outro fator é 1, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, não tem a necessidade de pôr 1, tá? Então, vamos lá. Passar pro X. X ao quadrado dividido por X vai dar só X. Por quê? Porque repete a base, na divisão de bases iguais, repete a base que é X e subtrai os expoentes. Aqui não tem expoente, mas nós sabemos que o expoente é 1. Então, 2 menos 1 dá 1. Então, não tem necessidade também de pôr o expoente quando ele é 1. Tá? Então, vamos continuar fazendo jogo de sinal. Mais com a mais dá mais, tá? Daí, 3 dividido por 1 dá 3, tá? A dividido por A dá 1, não precisa pôr. X dividido por X também vai dar 1, não precisa pôr 1, porque vai ficar um produto 3 vezes 1 vezes 1, que vai ser o 3. Então, não precisa pôr. Daí, sobrou o Y, tá? Como sobrou o Y, você só repete aqui, correto? Então, ficou mais 2X mais 3Y dentro do parênteses. Desses dois termos que a gente agrupou. Agora, a gente vai para os outros dois termos que a gente agrupou. Então, vamos lá. Entre os números, tá? Não tem fator comum, correto? Até porque o 2 é primo e o 3 é primo, como a gente viu aqui. Agora, vamos para as letras. Nós temos B, que é o fator comum, e nós temos Y, que também é o fator comum, porque apareceu nos dois termos. Esses dois termos que estão sendo analisados. Aí, o que a gente percebe? Que esse Y tá elevado a 1, não tem expoente, mas o expoente é 1. E esse Y tá elevado ao quadrado. Foi dito que, entre as letras, o fator comum é o de menor expoente. Então, nós temos menos, ó, temos menos, tá? Negativo aqui, ó, menos B, que é o fator comum, e Y. O Y elevado a 1, porque a gente pega os comuns de menor expoente, tá? Agora, vamos botão em evidência, tá? Multiplicado pelos valores que nós vamos encontrar da divisão de cada termo pelo fator comum. Então, vamos lá. Fazendo sempre o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais, correto? 2 dividido por 1, o coeficiente numérico quando não tem é 1. Então, 2 dividido por 1 dá 2. B dividido por B dá 1, não precisa pôr, porque você vai multiplicar 2 vezes 1. X, como não tem o X aqui, você só repete o X, porque não tem nesse termo, então você só repete. Y dividido por Y dá 1, não precisa pôr também o 1, já que você vai ter que fazer uma multiplicação e todo número vezes 1 é ele mesmo. Pronto. A gente já dividiu esse termo pelo fator comum. Vamos agora dividir esse outro termo também pelo fator comum. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais, tá? 3 dividido por 1 pelo coeficiente numérico, dá 3, certo? B dividido por B dá 1, não precisa pôr. Y ao quadrado dividido por Y, bases iguais na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 vai ficar 1, que aí não precisa pôr o expoente 1. Sim, então o que a gente percebe? A gente percebe que aqui nós temos dois termos, esse termo e esse outro termo. Novamente, nesses dois termos, nós temos fator comum entre eles. Olha só, os valores que estão dentro do parênteses, eles são comuns e isso acontece sempre no agrupamento. Os valores que estão dentro do parênteses têm que ser iguais. Se não der igual, é porque você pode voltar um pouquinho que você errou alguma coisa, certo? Então, isso sempre acontece no agrupamento. Então, como eles são os fatores comuns, tanto aqui no primeiro termo quanto no segundo, novamente a gente vai fazer a regrinha do fator comum em evidência. Então, quem é o fator comum? Mais 2X mais 3Y, que é o fator comum que aparece nesse termo e aparece nesse outro termo, tá? Vai ser multiplicado pelos valores correspondentes, que vão ficar dentro do parênteses, a divisão de cada termo pelo fator comum. Então, tu tem 2X mais 3Y, dividido por 2X mais 3Y, dá 1. Então, sobrou o quê? Sobrou AX, né? Sobrou AX. Então, aqui nós temos esse outro termo, mais 2X mais 3Y, dividido por mais 2X mais 3Y, dá 1. Sobrou o quê? Sobrou menos BY, correto? Então, aqui é a forma fatorada do exemplo ao qual a gente usa a fatoração de expressão algébricas pela forma do agrupamento. Vamos lá, galera, vamos ficar atentos à atividade. Olha só, lá na página 13 tem um joguinho de fatoração, que eu gostaria que vocês fizessem esse jogo, porque, para depois responder, é essa atividade aqui do livro, ó, da página 14, correto? Então, a atividade da página 14 é referente ao joguinho que tem lá na página 13. Daí vocês façam o joguinho, a página 14 do livro, a 16 e a 18, tá? Nas atividades suplementares, na página 35 eu vou querer só a questão, só o item 5. E as páginas 36, na 37, só o item 8, correto? E fiquem atentos aos prazos.